Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. Neste sábado 11 de dezembro aconteceu o lançamento do Natal Iluminado 2021 aqui em Brasília de Minas. O acendimento das luzes de Natal foi ao som da banda Euterpe Fraternidade e a população veio prestigiar. Famílias inteiras se divertindo aqui, prestigiando a iluminação de Natal em Brasília de Minas e as crianças também estão presentes. Vou falar com a Emanuele Martins, a Manu, que vai falar pra gente o que ela achou dessa iluminação de Natal em Brasília de Minas nesse ano. E aí, como tá pra você, Manu? O que você achou de tudo isso? Nossa, tá linda, mas isso aqui é muito bonito. No outro ano, em 2020, isso aqui não, é só isso aqui, isso aqui não tinha nada. Mas esse ano, em 2021, tá lindo isso aqui, a coisa mais maravilhosa do mundo. E a coisa mais linda que eu achei, aquela árvore ali, ó, muito bonita, com estrela maravilhosa. Essa passarela aqui, então, você achou diferenciada? Sim, muito bonita. Vai vir mais vezes aqui prestigiar? Vou, vou, sempre. E quando os parentes estiverem chegando de fora, as pessoas estiverem vindo visitar Brasília de Minas, você vai falar que tem uma iluminação de Natal muito bonita e vai trazer pra ver? Vou, sim. Vou trazer minha família inteira aqui pra ver isso. Vou trazer pra ver a cidade inteira. Sabe por quê? Porque é lindo aqui, maravilhoso. Vou falar aqui com o Cláudio Macedo, que veio com os filhos prestigiar a iluminação de Natal aqui em Brasília de Minas. Tá aqui com a Emanuel e também com a Esther. O que você tá achando dessa iluminação de Natal? Bem diferenciada esse ano, né, Cláudio? Realmente, Fernando, esse ano a Prefeitura Municipal tá de parabéns pela Secretaria de Cultura, né, pelo evento. Ficou muito bonito e você pode ver que a visitação, o pessoal, virou uma área de lazer da cidade, né? Então ficou muito interessante, estão de parabéns. Um espaço pra vir com a família, se divertir nesses dias aí de Natal. Verdade, é uma área de lazer, onde você pode passear com a família à noite, a noite tá agradável, fresca pra passear. Então venha com a sua família pra prestigiar, não só a iluminação, mas passear com a sua família. Isso é interessante. Prestigiar Brasília de Minas. Prestigiar Brasília de Minas. E quem tá visitando Brasília de Minas, dá a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa cidade, do centro da cidade, né? Essas passarelas que esse ano ganharam uma decoração especial estão sendo muito prestigiadas pela população. As pessoas param pra tirar foto. É o caso da Emily Mendes, que está aqui do meu lado, estava aqui já tirando foto, fazendo os registros dessa passarela e de toda essa decoração de Natal. O que você achou de tudo isso, Emily? Eu achei que tá muito lindo, tá ainda mais lindo do que o ano passado. Gostei bastante. A cidade toda ficou diferenciada esse ano, né? Ficou, ficou muito lindo. Gostou mesmo? Gostei, gostei muito. Ficou muito, muito, muito lindo. Vou falar aqui com o prefeito de Brasília de Minas, Marcos Vinícius Carvalho, que vai falar pra gente sobre essa noite. Uma noite especial de lançamento da programação Natalina. E a cidade ficou muito bonita, né, prefeito? Oi, Fernando. Boa noite a você. As pessoas que trabalham na rádio junto com você. É o que a gente tem pra proporcionar ao povo de Brasília de Minas. Nós estamos trabalhando muito, com seriedade. E a gente quer o melhor pro povo de Brasília. E a gente tá mostrando isso aqui. Tem mais novidades, tem mais lugares a serem iluminados. E é o que a gente, hoje, a gente pode estar trazendo de melhor pras pessoas. Pra que as pessoas realmente mostrem, entendam o quanto que a gente gosta de Brasília de Minas. Isso aqui ficou maravilhoso. Parabéns à secretária que trabalhou junto com a equipe toda da prefeitura. Nós gostamos muito de Brasília de Minas. E a gente vem mostrando isso de maneira tranquila, sincera. Ainda estamos numa época de pandemia, Fernando. E a gente tem que tomar cuidado muito. A gente quer mostrar isso pro povo, pras pessoas de fora, pra realmente eles conhecerem Brasília de Minas. É um povo bom, um povo que cuida, quer que cuidar da sua cidade. Através dessa obra de arte, a gente vem mostrando isso pras pessoas de fora. E a gente pede pras pessoas de Brasília de Minas que possam vir passear, mas que mantenham o cuidado da higiene, da máscara, do distanciamento. A gente quer que todas as pessoas da cidade, que eles curtam o que a gente está proporcionando pra eles. É uma época de final de ano. É o que temos de melhor dentro de Brasília de Minas. A gente tem visto como que as pessoas têm passado aqui demonstrando uma alegria, uma satisfação em estar vendo essas luzes acesas. Pro senhor também é uma realização, prefeito? Ô, Fernando, não tenha dúvida. Dá pra se ver a felicidade que eu tô de ver uma... Dificilmente nós vamos em algum lugar no interior, como estamos, e ver uma maravilha dessa aqui, Fernando. Eu tenho muito que agradecer ao povo de Brasília de Minas. Eu tenho muito que agradecer as pessoas hoje que estão como secretários, que estão trabalhando. E proporcionando isso pra nós, pro povo de Brasília de Minas. Isso aqui é a demonstração de amor que temos por Brasília de Minas. Eu vou falar com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Juventude, Vanessa Josefina, que tá aqui no lançamento desse Natal Iluminado 2021. Bonita festa, Brasília de Minas bonita, toda iluminada pro Natal deste ano, Vanessa. Fala pra gente sobre essa realização. Eu quero cumprimentar todos os presentes, todos os brasilminenses, e dizer da nossa satisfação de estar lançando oficialmente o nosso Natal Iluminado 2021. Brasília de Minas merece, merece muita luz, merece muitas graças. Foi um ano muito difícil, mas graças a Deus, tudo está encaminhando. E nós tivemos a satisfação de preparar tudo com muito zelo, com muito amor. Brasília de Minas merece, e vamos, vamos festejar durante todo esse resto de ano, para que 2022 seja muito melhor do que 2021. Vanessa, quais os pontos da cidade receberam essa decoração de Natal? Porque a gente percebeu aqui em Brasília de Minas, que esse ano, mais locais foram iluminados do que os anos anteriores. É. Este ano, nós estendemos para outras localidades. É muito importante frisar que nós partimos de uma decoração que nós não tínhamos nenhum material de anos anteriores. Por quê? No ano passado, toda a iluminação foi alugada. Então, nós não tínhamos nada. Compramos todo o material, todo esse material que está aqui é da Prefeitura, e nós estendemos para a Praça da Rodoviária, para nós vamos ter esse ano um momento muito importante, que é uma passarela da paz, do agradecimento. Vai ser na área hospitalar de Brasília de Minas, da Cardiominas até o hospital, incluindo todos os laboratórios. Nós vamos fazer homenagem aos profissionais da saúde. A Praça da Matriz, o Alto Claro, e a nossa Coronel Sansão, Josefina Palma, e vamos ter também a Praça do Papai Noel, que este ano não vai ser presencial, mas nós teremos a sua casinha para tirarem fotos. Enfim, Brasília de Minas é só alegria e luz. Música 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 Tchau.